A iniciativa privada prosperando é aí que gera emprego, não há como gerar emprego se a iniciativa privada não prosperar, não é verdade? Emprego na indústria, no comércio, na agricultura, no agronegócio, onde seja, quanto mais ela se expande, mais geram empregos. E nós precisamos, meus senhores, minhas senhoras, de 12 milhões de empregos, ou mais de 12 milhões de empregos no nosso país. Por isso que queremos incentivá-los a investir. Por isso que na conversa com o presidente Trump, nós falamos, vamos incentivar as nossas relações comerciais, industriais, porque o nosso objetivo é exatamente o emprego, que é a nossa prioridade número um.